Jota Sol! Senhoras e senhores, surge agora a majestosa e imponente ave, ressurgindo e ocupando seu espaço. Um verdadeiro espetáculo, bombardeio de luzes, impacto de imagens. Imagens emocionantes, fogos de artifício, a mais alta qualidade e fidelidade. Pressão máxima, eis aqui o que você tanto esperava. Ela chegou. Jota Sol, a Fênix do Marajó. A Fênix do Marajó joga. E aí meu ganho, e aí meu ganho, e aí meu ganho, e aí meu ganho, e aí meu ganho. Chegamos! Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. 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 hoje mostra! Vamos! Bora botar o braço de vitor, mano! Vou sair por aí, andar, vou imitar que estou livre, quem não é de ninguém vai cantar! Quem não é de ninguém vai cantar! Quem não é de ninguém! Não sou mais de ninguém! Não sou de ninguém! Hummm! 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 Calma na batida! Isso! Calma na batida! Eu vou chamar a Minha Fênix aqui, cadê a Minha Fênix? Minha Fênix! Minha Fênix! Minha Batida! Minha Batida! Minha Batida! Minha Batida! Eu quero a Minha Fênix no Manajó na minha mão aqui, cadê? Não viemos pra brincar, tá? Viemos pra fazer show! 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 Isso! Venha, minha Fênix! Venha! Minha Batida! Venha, 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 venha! Desce! 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 Desce, desce! 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 Agora quero que tu vá lá, eu não sei onde tu vai, eu quero que tu vá Sobe Toma, sobe, sobe, sobe Vai lá, vai lá, vai lá Joga Obrigada, obrigada, obrigada Mas peraí que eu vou chamar minha masiquinha Vem, vem, vem no caqueado, meu amor, no caqueado Vem, vai